Oi gente, tudo bem? Mais um Top 5 Santo Inácio no ar. E hoje a gente vai falar com você que busca um motorhome compacto, mas que seja montado num chassi cabine. Uma ótima opção para casais que querem começar a viver a vida sobre rodas dessa forma é o motorhome 7.0 SI, montado no chassi Mercedes-Benz Sprinter 516, cabine extra longo. Esse motorhome tem características de motorhomes europeus com uma área toda integrada e que vai facilitar o seu dia a dia sobre rodas se você preferir um motorhome nessa configuração. Vamos para a lista então? Hoje é dia de falar de Top 5 motivos para ter um 7.0 SI. Número 5, planta integrada. A planta do 7.0 SI remete a característica de ambiente integrado dos motorhomes europeus. Para quem gosta de um motorhome compacto e com tudo a mão, vale a pena conferir. Número 4, mobilidade de motorhome compacto. Os motorhomes compactos possuem ótima mobilidade para se deslocar em qualquer terreno. O 7.0 SI possui essa característica também, que alia a planta interna integrada com uma estética agradável e compacta externamente. Número 3, tamanho intermediário entre o 6.9 e o 7.3. Para quem gostaria de uma opção entre os modelos 6.9 e 7.3, ambos montados em chassis furgão, o 7.0 SI é uma boa pedida. Como em todos os motorhomes da Santo Inácio, a nomenclatura corresponde ao comprimento do motorhome. Sendo assim, o 7.0 SI tem 7 metros, 10 centímetros a mais que o 6.9 e 30 centímetros a menos que o 7.3. Número 2, chassi cabine Mercedes-Benz. Falando em chassis furgão e cabine, outra característica importante do 7.0 SI é que é um motorhome compacto montado em um chassi cabine. Implementado sobre o Mercedes-Benz Sprinter 516 cabine extra longo, o 7.0 coleciona boas características para quem está buscando iniciar a vida sobre rodas. Número 1, ideal para casais. Com possibilidade de uma cama de casal e uma cama de solteiro, o 7.0 SI é um bom modelo para casais ou casais com uma criança pequena. É um dos modelos escolhidos para iniciar a jornada sobre rodas, junto com os modelos compactos montados em furgonhos. E aí, gostou desse modelo? Está pensando em começar a viver a vida dessa forma a bordo de um motorhome Santo Inácio? A gente espera você por aqui porque a gente quer ter você na família Santo Inácio. É por isso que eu convido você a conhecer o nosso site www.si.com.br e conhecer todos os nossos modelos por lá. Por lá você também vai conhecer todas as características da família Santo Inácio, com diário de bordo, blog com notícias e muito mais. Se você quiser entrar em contato diretamente com a Santo Inácio, é só ligar para o 543-286-8443 ou então mandar um e-mail para contato.si.com.br. A gente espera por você e quer que você faça parte da nossa família. Até a próxima semana! Tchau! Tchau!